O chassi for control de quatro rodas direcionais comanda o ângulo de viragem das rodas traseiras. A Renault é o único fabricante que disponibiliza um sistema deste género num crossover. Na estrada, a precisão de direção e a estabilidade multiplicam o seu prazer à medida que descreve curvas consecutivas. Em ambiente urbano, o chassi for control proporciona uma manubrabilidade incomparável a baixas velocidades e um raio de viragem ao melhor nível do seu segmento. O chassi for control de quatro rodas direcionais comanda o ângulo de viragem das rodas direcionais comanda.